Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Castro Souza, sou especialista em criar momentos de alegria e encantamento para as pessoas. Sou proprietário do restaurante Canelas Stick House, na cidade de Quaraí, fronteira com o Uruguai, Rio Grande do Sul. Temos 14 funcionários e meus filhos, os quatro filhos, tem quatro filhos, cada um trabalhando numa respectiva área. Ou seja, o Jesus trabalha no marketing, a Rafaela em gestão de pessoas e criação de produtos, o Vinícius no setor administrativo e o João Vitor trabalha no operacional. Só que minhas origens, anteriormente, desse empreendimento, vem da área de tecidos, da área de moda. Ou seja, sempre me criei trabalhando com moda, uma empresa familiar junto com mais três irmãos. Oito anos atrás, decidi empreender na área de alimentação, da qual hoje sou extremamente realizado. É super dinâmico, mas eu adoro, amo o que eu faço. Isso aí acho que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução dentro do nosso empreendimento. Dois anos atrás, conheci o Pedro e o Daniel através do Facebook. Foi realmente, me chamou a atenção de uma forma muito consistente. Tudo que eles colocavam, todas as lives, tudo o material que eles colocavam me chamou a atenção. Participei em 2018 do Fator X Live e na sequência, inevitavelmente, comprei o curso Fator X. Que, para mim, foi um marco na minha vida. Foi um momento, assim, muito especial. E, na verdade, sempre ansiei, sempre busquei o aperfeiçoamento, a melhoria, tanto como empreendedor, como como ser humano. Porque a gente está em permanente evolução em todos os aspectos da nossa vida. E sempre busquei. E como a gente encontra o que a gente busca, o universo conspirou e eu encontrei esses caras aí. O Pedro e o Daniel me oferecendo esse material fantástico através do curso Fator X. O Fator X é inspiração pura, conhecimento, motivação. Por isso, eu vou decolar no negócio. Gratidão, gratidão profunda ao Pedro, ao Daniel, a Melielli, aos tutores e todos os colegas. Gratidão profunda por esse momento tão especial em nossas vidas como empreendedor. E que possamos construir com os valores certos e fazer a diferença no mundo.